Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês aqui um brownie. Esse brownie fica uma delícia, fica sensacional. Para essa receita vocês vão precisar, ó, aqui eu tenho meia xícara de achocolatado, meia xícara de cacau em pó, tenho meia xícara de óleo e uma xícara de açúcar e uma pitada de sal. Aqui eu tenho três ovos e uma xícara de farinha de trigo, que você também pode pôr o amido de milho, se você for celíaco ou tiver intolerância a glúten, também pode colocar outro tipo de farinha. Pode colocar a farinha de arroz também, aí fica a seu critério. Pode também colocar a farinha de aveia. No início aqui vamos colocar aqui os nossos ovos, tá? E aqui nós vamos mexer muito bem. Pessoal, agora vamos entrar aqui, eu já mexi muito bem, agora vamos entrar com a nossa farinha e vamos mexer aqui muito bem até agregar toda essa farinha no nosso brownie. Aqui pessoal, eu já mexi muito bem e eu não tinha falado no início da receita, mas vai 30 ml de água. E aqui ó, já está no ponto para levar aqui ao forno pré-aquecido. Você pré-aquece o forno por 10 minutos e aí você vai levar ao forno por 180 graus por aproximadamente 30 minutos, mas você fica de olho porque pode ser que o seu fique pronto antes. E você faz o teste do palito, se ele sair levemente úmido, o seu brownie já vai estar pronto. Então, logo mais eu volto com o resultado desse brownie para vocês. Então pessoal, eu coloquei aqui nessa forma de bolo inglês e eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutos. Voltei só para dar uma dica aqui pessoal, se você estiver aí na sua casa, o papel manteiga, você pode estar colocando o papel toalha. Eu coloquei o papel toalha aqui no meu. Vamos ver se vai dar certo, né? Quando eu for desenformar, vocês vão ver. Pessoal, eu voltei aqui para trazer o resultado aqui do nosso brownie e pessoal, confesso a vocês que eu me surpreendi porque olha aqui essa casquinha. Olha, e ele está quente. Eu acabei de tirar do forno, ele deu essa rachadinha aqui na hora de desenformar, mas foi super tranquilo pessoal. Coloquei o papel toalha, como falei para vocês, untei a forma, coloquei o papel toalha e foi maravilhoso na hora de tirar. Então, eu recomendo que se vocês não tiver aí o papel manteiga na casa de vocês, vocês coloquem aí o papel toalha que dá super certo. E olha pessoal, essa casquinha desse brownie, olha que maravilha. Eu vou cortar aqui para experimentar, para mostrar aqui o resultado para vocês. Olha aqui, olha pessoal, olha para isso. Olha, ó, chega a estar rachando, olha que maravilha, ó. E olha aqui pessoal, já cortei e aqui eu quero mostrar para vocês aqui, ó, como que está o resultado aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, tá vendo? Ele está com a casquinha por cima, tá vendo? E por dentro, olha como ele está, ó, molhadinho, mas sem estar cru, tá vendo? Então, pessoal, eu recomendo muito que vocês façam esse brownie aí na casa de vocês, vocês não vão se arrepender. Fica uma delícia, fica sensacional. E como eu já falei no vídeo, se você tiver intolerância a glúten, você pode substituir por farinha de aveia, por tapioca, por amido de milho, que vai dar super certo. E vale muito a pena. Olha pessoal, que delícia. Ó, olha aqui, olha, olha que maravilha. Agora eu vou experimentar aqui, ó, para falar o resultado aqui para vocês. Hum! Fica uma delícia, fica sensacional. Então, faça aí na casa de vocês e coma bem gostoso. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!